A Prefeitura de Aracatuba está implantando rampas de acessibilidade em vários pontos da cidade. Isso é fundamental, é preciso, as cidades da região precisam realmente de acessibilidade. O problema é que essas obras têm gerado bastante polêmica. O repórter Márcio Adalto foi para as suas para explicar para a gente o motivo. Vamos ver. Cerca de 20 rampas já foram implantadas no centro. Até março vão ser 407 espalhadas pela cidade. Mas as obras nem bem começaram e as reclamações já tomam conta das redes sociais. A Prefeitura rebate. Transtorno e obra é uma coisa que vai acontecer, porque a interferência de você quebrar uma calçada exige que as pessoas não transitem por ali. O que as pessoas têm que entender é que o seu patrimônio está do seu muro para dentro. O passeio é um lugar público, é direito da municipalidade. Tem gente, por exemplo, que reclamou que cortou um cano que saía da sua casa, passava por toda a calçada e jogava água na guia. Esse cano está em lugar público e, portanto, não é de direito privado dela. Não bastassem os transtornos gerados pelas obras, quem precisa se locomover utilizando uma cadeira de rodas ainda tem outro problema. São os obstáculos no meio do caminho. É o caso do Donald. Donald, passar aqui é impossível. Isso jamais. Ninguém consegue passar. Um cadeirante está impróprio de passar em um lugar que nem esse. Das dez rampas instaladas no quarteirão que cruza as ruas São Paulo e José Bonifácio, no centro, nove apresentaram problemas. Aqui é impossível descer, mas a rodinha caiu. Não tem jeito. Nem de eu sair, nem se não tiver alguém para me ajudar. Nós saímos da rampa ali atrás e vamos para uma outra ali na frente. Mas ele teria que andar na rua durante muitos metros para conseguir chegar até o outro lado. Dividir espaço com o trânsito, que é bastante perigoso. Os carros têm que desviar do cadeirante para ele ter acesso à rampa que está do outro lado da rua. Mas numa distância muito grande, né, Donald? Agora, para conseguir chegar nessa rampa também, o desnível aqui vai ser um problema, né? Vai ser outro problema, porque o asfalto está bem alto e a rampa está bem lá embaixo. Vamos tentar? Vamos tentar. Com o cadeirante subir é impossível. Vou ajudar ele aqui de novo. Vamos lá. É bem difícil, né? É bem difícil. Arriscado. É arriscado. Mas vamos tentar. Olha. Tem que ajudar. Sozinho, impossível. A calçada está bem nivelada, mas a rampa está irregular. Vamos então aqui na esquina. Na outra esquina também tem uma rampa, mas olha só. Apesar da rampa ter sido construída, olha o flagrante de desrespeito. O acesso à rua está interditado por galhos que foram retirados dessas árvores aqui. Donald, o jeito é procurar outro lugar para sair? Um lugar. Porque aí eu tenho que procurar uma rampa de carro, onde eu já faturei até o fêmur caindo em rampa de carro. A gente vai descer nessa rampa que não foi construída pela prefeitura, né? Também um pouco difícil chegar. É complicado. Vamos atravessar a rua aqui? Finalmente encontrou agora uma rampa que tem um acesso adequado, mas na verdade a gente vê que o senhor consegue subir na calçada. O problema é que ela está no meio do quarteirão, né, dona? No meio do quarteirão. O certo seria nas esquinas. Apesar das queixas, de acordo com a prefeitura, as obras atendem a solicitação do Ministério Público e seguem as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Todas seguem a norma da BNT de forma criteriosíssima. Não é feito nada a esmo. A gente recebe muitos pedidos. Ah, não põe aqui na frente da minha casa, põe mais para lá. E isso seria prevaricar. Nós não fazemos. Tudo é tecnicamente decidido. Olha, a gente entende aqui, né, o engenheiro da prefeitura está dando esse parecer para a gente, falando que está dentro das normas da BNT. Mas me dá as imagens novamente desses detalhes, dessa reportagem feita pelo Marcio Adalto, muito bem, inclusive, mostrando, pessoal, como é o dia a dia desse cadeirante. A gente já falou muito, mas muito mesmo, sobre a falta de acessibilidade nas principais cidades aqui da região. Aí você veja o seguinte, né, estão fazendo a obra, ok, estão cumprindo as normas aí, que foram, o acordo que foi feito com o Ministério Público. O detalhe é que faz nas coxas, faz mal e porcamente. Por quê? Como que eles vão lá e fazem uma rampa dessa, que na verdade acaba atrapalhando a vida do cadeirante? A impressão que a gente tem é a seguinte, que eles fazem justamente só para cumprir. Mas eles não consultam quem realmente precisa ser consultado, que são as pessoas, são as pessoas que têm deficiência, que vão utilizar realmente essas rampas. Mas a gente entende, né, pessoal, que tem aí, ainda é uma coisa para o brasileiro, ainda é uma coisa para a sua cidade, que muita gente não está acostumada com essa questão da acessibilidade. O poder público não sabe o que é acessibilidade, essa que é a grande verdade. Então, às vezes, acaba aí fazendo esse tipo de situação, acaba colocando essas pessoas nesse tipo de situação, o que é realmente bastante preocupante. Tem que ter bom senso, pessoal. Acho que a palavra aí que deve valer para a prefeitura é o bom senso. Então, assim, eles não têm conhecimento prático, porque muitas vezes quem está ali não passa pela dificuldade, não sabe exatamente o que é isso no dia a dia. Eu não sei qual é a dificuldade de um cadeirante. Graças a Deus eu tenho meus movimentos completos. Mas você que está em casa, que tem, que usa cadeira de rodas ou usa um andador, sabe do que eu estou falando. É esse momento, então, que deveria a prefeitura, o poder público, que é procurar entidades, procurar associações que fazem o atendimento a pessoas com deficiência, justamente para verificar se está correto do jeito que está, foi feito da maneira exata, vamos tentar isso na prática, vamos fazer, é cuidado com o cidadão. Isso é sinônimo do que? De preocupação com o próximo. A gente sabe, me desculpem, que não existe a relação poder público com o cidadão. Então, é muito preocupante mostrar isso. A gente fica pensando, se de 10 desse cruzamento que o Márcio mostrou, 9 estão com problema, imagine as próximas dezenas que vão ser construídas ao longo de janeiro, fevereiro e março. A preocupação é ainda maior, porque muitas vezes uma solução que deveria vir justamente para melhorar a vida do cidadão, acaba sendo um grande empecilho e um grande problema. Você que é da região, está com um problema parecido, manda sua denúncia para a gente. 18 9-9-1-4-5-3-1-5-5. Eu quero que você me conte como é a questão da acessibilidade aí na sua cidade, aí na sua região. Tem alguma imagem, alguma foto? Manda para a gente, que eu quero falar outras vezes sobre esse assunto aqui no nosso SBT Interior.